E aí, galera do YouTube! O canal AxiDotters na área e eu sou o Michael Bom, galera, hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Lucrando com o Marketing Hoje eu separei duas dicas muito boas ali, que é aqui em Edron Na verdade, uma é aqui em Edron, uma não, né? Uma pode ser feita em qualquer cidade Mas, porém, vamos lá Hoje eu separei o NPC Lailene Bom, o que é o NPC Lailene? O NPC Lailene, ele é nada mais nada menos que um comerciante aqui de Edron Que tá na Torre de Edron, que comercializa roubes No caso dessas roubes que ele comercializa, que ele vende e compra No caso ele venderia, eu acho que, quatro tipos de roubes Que são úteis A Spirit Clock é uma delas, que só é a mais útil Útilzinha de todas Porém, eu separei três que ele compra Que dá pra você lucrar legal Bom, vamos aqui Primeiramente, eu separei a Spirit Clock Essa daqui, sem dúvida, é desde o começo Que eu criei meu charter E tem sido meu carro-chefe Na hora de lucrar com o marketing Ela é vendida no NPC Lailene Por 350 GPs O que que acontece? Já aconteceu várias vezes De eu olhar no marketing Ter gente vendendo no CIL Por 300, 320 Ou seja, tu lucra seus 30, 40 GPs Por peça E sai feliz da vida Porém, não era bem isso que eu fazia Eu botava na Bui Offers Olha, pra ter uma ideia aqui Eu vou acabar não mostrando aqui Mas eu tenho 114 Eu juntei nesses últimos dias 114 Spirit Clocks Eu comprei pela faixa média De 180 GPs Então tu já imagina É 170 GPs de lucro Bom A segunda que eu separei aqui É a Foxcape Foxcape dropa de alguns bichos e tal E ela é vendida no NPC Lailene Por 6K Ou seja, 6.000 GPs O que que acontece? Acontece que tem muita gente Muitas vezes que vende Por 5, 5,5 Por ter preguiça de vir aqui No NPC Ou por não saber onde vende E tudo mais E tem muita gente Que coloca no Bui Offers Hoje eu vi ali no marketing Que a gente comprando Por 5.500 Ou seja Vai ter um lucro De 500 GPs Por cada Foxcape Assim tu vai dizer Ah, mas é só 500 GPs Mas não Imagina em 10 Ou quem sabe em 100 dessas Não é difícil tu comprar Vai por mim Como eu te disse A Spirit Clock Eu tenho 114 ali Em alguns dias Não é de hoje Que eu venho lucrando Assim Eu venho lucrando Desde que eu criei o Char Foi um dos primeiros itens Que eu comecei Bom A outra Terceira é a Zawan Rob Ou seja Se eu não me engano A Dropa de Dragons Não é do meu tempo Essa Zawan Rob Porém eu já achei Gente vendendo por 10 mil e meio E olha Como eu separei aqui Ela vale 12 mil GPs Ou seja Naquele dia Eu comprei em média 10 Zawan Rob Entre 10K e meio E 11K e meio Então vamos deixar Uma média de 11K Então imagina 1K por Zawan Rob Comprando 10 São 10K Facinho, facinho Claro que tu vai ter Que tem esse dinheiro Para investir Então o que eu aconselho Eu aconselho o seguinte Você usar sempre uns 10K Do que você tem 10 mil GPs E comprar em Spirit Clock Que é a mais tranquila Então depois tu vai evoluindo Conforme tu vai aumentando A tua grana Tu vai tendo Como dar um giro melhor Então você passa Para Focus Cape E passa para Zawan Rob O que cabe De você ver nisso daí É o seguinte Você tem que ver O que o marketing Do teu mundo está bom É por isso que a gente vai trazer Mais de 50 tipos de dicas De lucrando com o marketing Nós já temos 4 ou 5 E eu pretendo trazer Muito mais galera Por que? Porque no mundo Tu vai lucrar com uma coisa No mundo tu vai lucrar com outra E assim tu vai indo O que que acontece? É muito bom isso Porque daí você precisa Fazer uma caçada Tá sem dinheiro E pronto Então isso daí Vai te ajudar bem certinho Na hora de lucrar Para tu ter o dinheiro Para tua caçada Tu não precisa pegar E fazer milhões e milhões De cacás Simplesmente por ter Ou você pode muito bem Fazer isso Para adquirir uma grana Para juntar Para fazer uma hunt Que você quer E não pode Porque não tem dinheiro E é isso que é a estratégia Bom galera Então aqui Eu fiz uma plenqueira Planejamento de lucro Digamos Eu tive 114 Como eu te disse Eu tenho 114 As Spirit Clock Eu comprei Na faixa Umas a mais Umas a menos As 180 GPs Ou seja Em 114 Eu gastei 20Ks e meio Para comprar Então vamos ver aqui Como a gente vai vender Na NPC Lailene Por 350 A gente vai fazer aqui Um pequeno planejamento De lucro A gente vai vender 350 A 350 A 114 Então ela vai dar Um lucro total Que eu acabei não vendendo ainda Eu tá ali no DP Eu vou acabar vendendo Porque eu quero comprar Minhas Softboots De 39.900 De lucro Então vamos dividir aqui Então tirando 39.900 Que é o lucro bruto Menos 20Ks E 520 Foi o que eu paguei Por elas Eu tive um lucro De quase 20K Então imagina É aí que entra O lucro do combate Em grandes quantidades E que dá muito Muito lucro E sem falar Que dependendo do preço Eu já cheguei a comprar Por 90 100 110 GPs Ou seja O lucro vai para 200 E não 150 Então imagina Tu lucrando 200 250 GPs Que eu já comprei Por 100 E vendendo ali Dá 20 30 40 50 50 Ks De lucro Então assim É muito bom mesmo Pra ficar isso Outra também Que eu separei aqui É a Zawan Hobi Como eu te disse Aquele dia lá Eu comprei Em média Dez Entre 10Ks e meio E 11Ks e meio Eu comprei Vamos botar Uma média De 11Ks Então nas dez Eu paguei 110Ks Naquela época Eu nem tinha dinheiro Então eu ia comprando Uma, vendia E comprava outra E vendia Então assim Foi um lucro bom Foi um lucro até um pouco Demorado Por causa dos dias Que eu tinha que comprar e vender Mas enfim Eu comprei Eu gastei 110Ks E eu vendi As mesmas dez No NPC Por 120Ks Então imagina É um lucro De 10Ks ali Se eu tivesse comprado Tipo de primeira Tu leva em uma viagem É 10Ks Uma viagemzinha ali Até tranquilamente Tu consegue lucrar É muito boa Dica mesmo Bom A segunda dica Que eu preparei aqui Galera É Vialz Então tu vai dizer Pá Vialz Exatamente Vialz galera Aqui no marketing Tem muita gente Comprando E revendendo Em qualquer NPC Ou seja Tu tá em carne Tu tá em tais Tu tá em todo lugar Tem como que vender Vialz Além do que eu fazia No começo Era catar Vialz no chão Pra vender No NPC Eu também eu comprava E revendia No NPC Ou seja Aqui ó Eu esses dias Eu botei a 1GP Não tinha ninguém Comprando e vendendo Eu botei a 1GP Em dois dias Eu comprei Pra quase 4 mil Viais Então eu dei 3.900 e pouquinho Mas eu vou Preparar aqui Uma pequena planilha Pra ver Como é que tu vai lucrar Digamos que tu compra 2 mil Viais Por 1GP Cada um Tu bota lá E venda E não é difícil Vai por 1 Não é difícil Nem demorado De vender 2 mil 1GP Tu gastou 2K Então você vai vender Esses mesmos 2 mil Viais Por 5GP Cada um No NPC Você faturou 10 mil Então diminuindo 10 mil Que é o lucro bruto Pelo 2 mil Que é o prejuízo Que tu teve Pra comprar Tu tem um lucro De 8K E olha Eu vou te dizer o seguinte Esse do Vial Pode até não parecer Mas tu consegue Comprar 10 20 mil Viais Fácil Fácil Não depende Muito Tá certo Mas assim Tem como Tu catar assim Então imagina Tu lucrando A cada Tu lucra 8K Então imagina Em 20 mil Multiplica 8 por 10 Dá 80K Então você pode Fazer muito dinheiro Com Viais Galera É a segunda dica É a dica bônus Que eu vou fazer hoje Então era do NPC Lailene E também De Viais Bom galera Então aqui Tu pode ver Que eu estou em Edron Eu vou mostrar Onde se localiza O NPC Lailene O NPC Lailene Ele vai ficar Lá na Na torre de magia Na academia De magia De Edron Então você vai descer Aqui E vai virar Ao este No caso seria A sua direita Logo que tu saindo Aqui Você vai virar A sua direita Olha Tu pode ver Que vai estar Um pouco Travada Aqui O meu vídeo É por causa Que estava Bastante lag Estava dando Bastante reconnect No final No final eu tive que Pegar E tentar gravar Do jeito que deu E saiu isso Então assim Espero que você me perdoe Pela lagação Mas infelizmente Eu tive A vez em quando Ele atrapalha Nos trai bastante Mas enfim Tu pode ver aqui Que eu estou indo Enquanto eu estou indo Eu vou pegar E fazer um convite especial Para você assistir A nossa série De Machu Guchi E também Gostaria de fazer Para tu acompanhar As outras séries De marketing Ou seja Cada Mundo É um Mundo diferente E cada dia É um dia diferente Então tem dias Que tu vai lucrar Com uma coisa Tem dias Que tu vai lucrar Com outra E assim O que vale Muitas vezes É a intenção mesmo Digamos que um dia Tu está lucrando Com o Vial Um dia tu está lucrando Com o Spirit Clock Um dia tu está lucrando Com o Belk Ted Cape Então A única coisa Que tu tem que fazer É assistir toda a nossa série De lucrando com o Mar A gente tem dicas Muito boas E depende do seu mundo Pode te fazer Alguma grana Galera E futuramente Vai vir mais E a gente vai estar Na parte de jeans A gente vai entrar Em parte do Gliese Atlantis Na parte de telas Que é tudo São coisas Que tu precisa de quests São bem mais difícil De achar E são bem melhores Assim que você negociar Dá para tirar Muito mais lucro Que isso Mas enfim Está aqui o NPC Lailene Tu pode ver Que eu só subi aqui Eu fui no último andar E subi no terceiro É aqui mesmo Que você vai pegar E vai me ver As Spirit Clock As Oas A One Hobie E as Fox Cape Então galera Espero que vocês tenham gostado De esse nosso Ducrando com o Marketing Fazia dias Que eu não tinha feito E tem dado um sucesso Enorme Entre o pessoal Do Team BR Do Portal Team E de todos os inscritos Do canal As Spirit Clock Tem gostado bastante E tem elogiado Então a gente vai continuar Fazendo mais vezes Isso por causa Que de certa forma Está ajudando bastante Gostaria de agradecer A vocês Que tem assistido Nossos vídeos E te pedir para que Se possível Passe para os amigos Inimidos E tudo mais E ajude nós A divulgação Que muitas vezes Me falta tempo Para fazer vídeo E muito menos tempo Me falta para divulgar Mas enfim galera Eu queria agradecer a vocês Mais uma vez Eu quero convidar vocês Para assistir as outras séries Do canal Nós temos Dicas de hunt free Dicas de hunt premium E cada dia A gente está fazendo Uma coisa diferente Podendo deixar o canal Monótono E tentar ajudar O maior número de pessoas Então galera Eu quero agradecer a vocês E que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo galera